Pessoal, na atividade de hoje do livro, nós iremos fazer essas páginas. A página 33, a página 34, a página 35 e a página 36, que é um desafio para vocês. Vocês vão cantar a música Meu Limão, Meu Limoeiro e colar os limõezinhos do encarte. Um beijo. Capricha, hein? Oi, crianças. Tudo bem? Tia Cris, você conhece alguma árvore petífera? Conheço sim, Tia Valéria. Conheço a laranjeira, o limoeiro, a jabuticabeira. Por quê, Tia Valéria? Eu tenho uma curiosidade para você. Você sabia que a árvore mais antiga tem 100 anos e ela fica aqui no Brasil? 100 anos? Ela é velhinha, né, Tia Valéria? Muito velhinha. Que árvore é essa? É um cajueiro. Olha, você sabe que fruto que dá o cajueiro? Deixa eu pensar. Se o limoeiro dá o limão e a laranjeira dá a laranja, o cajueiro deve dar o caju. Muito bem, Tia Cris. E você conhece o caju? Posso olhar aqui na mesa para ver se eu adivinho? Tem umas frutas aqui, eu acho, que é essa daqui, Tia Valéria. Acertou, muito bem, Tia Cris. O caju, ele se escreve com a sílaba ca. Ele é composto por duas sílabas, ca, ju. Tia Cris, você consegue pegar a plaquinha onde tem a palavra caju? Bom, se começa com o ca, c e o a, vou procurar. É essa, Tia Valéria? Muito bem. Essa é a palavra caju. Ela está escrita de duas formas. De letra de forma e de letra cursiva. Vamos ler novamente? C com a, ca, j com o, ju. Caju. Vocês conseguem escrever? Então, na atividade da página 33, eu quero que vocês escrevam a palavra caju, assim como está aqui. Vamos lá? Divisam-se. Beijo. Eu vou apresentar agora uma outra árvore frutífera para vocês. Tia Cris, você conhece a jabuticabeira? Hum, a jabuticabeira, Tia Valéria, é a árvore que dá a jabuticaba? Exatamente, a jabuticaba. Ela é uma frutinha pequenininha, bem docinha. Você quer conhecer? Eu quero, Tia Valéria. Olha que bonitinha, Tia Valéria. Ela é bem docinha. Ai, que delícia, Tia Valéria. Mas você sabia que apesar dela ser pequenininha, o nome dela é bem comprido? Ah, é? E é composto de várias sílabas. Quer ver? Eu quero. Como será que escreve, gente? Jabuticaba. Olha que legal. Ela é bem comprida, pessoal. Começa com a sílaba J, J e o A. Agora eu vou propor um desafio para você, Tia Cris. Epa! Você consegue escrever a palavra jabuticaba? A gente tem um alfabeto móvel aqui e você vai procurar letrinha por letrinha. Então, eu vou fazer assim. Eu vou olhar aqui e vou procurar aqui, Tia Valéria. Ótima ideia. Então, deixa eu pensar. A primeira letra é o J. Deixa eu achar o J aqui. Achei. Achei. J. Muito bem. Depois da letra J. Vem a vogal A. Já. Depois da letra A, vem a letra? Vem a letra B. Achei. E depois, Tia Cris? A vogal U. Também achei. Depois? A letrinha T. Achei, Tia Valéria? E depois, Tia Cris? Vogal I. Facinho essa. Muito fácil. Depois? A letra C. Achei. Depois? Vogal A. Letrinha B. E para o último? Para acabar, a vogal A. Agora, na atividade do livro da página 33, vocês vão fazer a atividade juntando todas as letras que estão dentro do quadrado e formando a palavrinha Jabuticaba. Viram que facinho? É só olhar e escrever. Arrasem, pessoal. Um beijo e caprichem. Pessoal, agora na atividade da página 35, eu desafio vocês a escolherem a fruta que vocês mais gostam e desenharem. Eu já escolhi a minha, que é o limão. Que vem do limoeiro. Na atividade, está pedindo para a gente escrever o nome da fruta e o nome da árvore que dá. Arrasem. Façam com muito capricho, ok? Um beijo. Tchau, tchau.